E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma base giratória usando aqui essas bolinhas de gude, tá ok? Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o Fábio Veiga e seja bem-vindo aqui ao FVS Construções. Se você gostar do vídeo, já curta e comenta, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal para você seguir aí e estar vendo outros vídeos como esse daqui, tá bom? E para você aí que já segue todos os nossos vídeos, o meu forte abraço e vamos lá para mais uma dica. Para começar aqui, nós vamos precisar de uma tábua de pino com 61 cm por 30 cm de largura E aqui, ó, nós vamos marcar 15 cm para fazer aqui, ó, o centro, né, que vai determinar o centro do primeiro diâmetro Isso, do outro lado, mais 15 cm de novo para determinar o centro do segundo diâmetro Agora nós vamos pregar dois preguinhos, um de cada lado aqui, ó Agora nós vamos pegar um pedaço de arame e dobrar as duas extremidades e a partir daí tem que dar aqui, ó, depois de dobrado, 15 cm Vamos encaixar um lado no prego, outro lado, nós vamos encaixar a ponta da caneta, né, o bico da caneta e vamos fazendo ali um círculo Olha só, como está ficando perfeito Tem que colocar o dedo ali próximo do prego para que ela não sobe, né, e muda o tamanho do diâmetro O mesmo nós vamos fazer aqui no segundo círculo Ou seja, fazer o segundo círculo, né, que é o segundo diâmetro Agora nós vamos medir aqui, ó, um outro pedaço de arame aqui com 12 cm E vamos fazer aqui a marcação onde que vai ser a borda do frizz, onde vai encaixar ali as bolinhas de gude Ali, ó Vamos fazer no primeiro e também aqui no segundo Assim nós vamos fazendo logo, já ficando os dois, todos os dois prontos aí para vocês Agora, mais o terceiro pedaço de arame, esse aqui agora já é com 10 cm Porque vai ser ali, é, também, né, a borda ali, onde que vai ser a canaleta, né, o frizzzinho ali Para a gente encaixar as bolinhas de gude Então, entre essas duas, linha aí de 10 e de 12, nós vamos usar uma fresa de 20 mm na tupia Acabei de fazer a marcação, vamos remover os pregos e vamos fazer o frizz Ok, ó, veja bem, já fiz aqui os frizz aqui com a tupia Como vocês estão vendo, os dois diâmetros E coloquei uns pezinhos aqui, colei, né, uns pedaços de madeira para estar fazendo os pezinhos E nessa peça aqui, que é a base, eu fiz um furo com a broca de 5 mm Porque nós vamos usar um parafuso de 6 mm e ele tem que entrar um pouco forçado Já nessa outra peça, para ficar assim com essa folga, eu usei uma broca de 7 mm, né, para estar aí tendo essa folga E fiz esse rebaixo ali também que vocês viram Agora chegou a vez de nós montarmos Nós vamos colocar aqui as bolinhas de gude Como vocês estão vendo, são 30 bolinhas de gude aí, ó Nós vamos colocar Ela tem que ficar com uma pouca folga, ela não pode ficar muito junto uma da outra Para evitar atritos Aqui nós vamos colocar ela aqui, ó Veja que ela já está encaixando ali, perfeita ali nos espaços Então tem que ter esse espaço em uma da outra aí, para evitar atrito Tá ok? Agora nós vamos colocar a parte superior Ali ela já encaixa ali o frizz sobre as bolinhas de gude Vamos colocar uma arruela e já colocar o parafuso Nessa parte superior, como eu disse para vocês, ele já encaixa ali, né, com folga Agora, na base, você tem que forçar ele aqui, ó Com a chave de fenda Lembrando que esse parafuso tem que ser com a fenda, né, para você estar fazendo aí Esse tipo de serviço Ali você vai encaixar ele ali Agora vamos virar do outro lado Aqui, ó E vamos colocar outra arruela E já encaixar ali a porta Não tem necessidade de ser chave com esse, com alicate mesmo aqui, ó Você vai colocar porque não pode forçar muito É só um pouquinho ali e pronto Agora vamos virar e já está prontinha aí a base Olha só, como ficou perfeito aqui para estar fazendo aí os artesanatos Tá ok? Esse é o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo